A aldeia Romboré está enchendo-se, no caso, pegou a escola, essa que era a escola, e a casa do cacete tomou o fogo, a casa também, o fogo continua chegando para perto aqui, o carro das outras comunidades próximas que vieram ajudar, sem palavras, para o que está acontecendo aqui na comunidade de Romboré. Romboré